Olá pessoal, amigos do canal Serenacena, amigos do YouTube, fiz uma receita pra gente hoje. Essa receita é uma receita para trabalhar nas nossas articulações, ou seja, repor as nossas cartilagens. Nós vamos perdendo ao longo do tempo. Quer dizer que, por exemplo, é porque é idoso. Não, os jovens também costumam perder a cartilagem por consequência de atividades físicas ou até mesmo por consequência de atividades repetitivas no trabalho. Então, eu fiz uma receita pra gente, pra repor as nossas cartilagens. Muitas pessoas estão na fila de espera para se fazer cirurgias dos joelhos, cirurgias dos quadris, por consequência de um osso estar esbarrando no outro e consequentemente tem que se fazer uma cirurgia pra reposição de alguma prótese, alguma coisa, né? Então, amigos, enquanto isso não acontece, bora lá tomar esse suco que é feito com a clara do ovo, é feito com a película que envolve a clara, que se chama membrana, que tem vários benefícios para a nossa saúde, né? Atuando nas cartilagens e também tem vários benefícios para a nossa beleza, tá? Pois ela estimula a síntese do colágeno, como também a orapa nobres também estimula a síntese de colágeno e a água de coco também estimula a síntese de colágeno também. Então, são ingredientes que eu coloquei, que é tudo de bom para o nosso organismo e também para atuar nessa parte da cartilagem, né? Porque ao longo do tempo vai ter um desgaste e com isso, né, nós vamos sentindo dores e tem pessoas, como eu já falei anteriormente, que são até mesmo tendo que se fazer cirurgia. Então, amigos, bora lá consumir esse suco que é tudo de bom. Não só para problemas de cartilagem, mas ele também age em problemas de anemia, tá? Age também em problemas cerebrais, age também para aumentar a nossa imunidade, né? Problemas circulatórios, né? Então, não é só nessa parte de... Ele vai agir, não só nessa parte de reposição da cartilagem, mas também agindo na parte de anemias, agindo nessas partes de... Enfim, gente, o troço é bom demais, né? Aí tem pessoas que querem saber, tipo assim, podemos consumir ovos todos os dias? Sim, podemos. Podemos consumir ovos todos os dias. Não tem problema nenhum, porque o ovo é o alimento mais saudável que nós temos, tá? Então, deveremos, não só podemos, mas deveremos consumir ovos todos os dias. Eu, particularmente, em casa eu consumo ovos todos os dias. Agora, para a parte da cartilagem, eu só fiz com uma clara. Eu não coloquei a gema. Eu expliquei para vocês na receita, tudo direitinho, como é feito, no caso, o suco, tá? E, podendo também, você pode também colocar a gema, né? Eu posso até fazer outras receitas, utilizando a gema também, e utilizando uma outra forma de você consumir, né? O ovo, sem que seja de forma, assim, convencional, né? Frito, cozido, essas coisas todas. Podendo ser de outras maneiras, né? Para que haja no nosso organismo por um todo. Então, amigos, hoje eu fiz essa receita, né? Que é top para as nossas articulações, agindo em artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, né? Inclusive, vou mandar essa receita para minha irmã, porque ela cria galinha. Inclusive, esses ovos são de lá, são ovos caipira, né? E são todos de bom para o consumo, né? E tem que ser ovos de qualidade, gente. Não pode ser qualquer tipo de ovo que você vai pegar para se alimentar, porque você vai consumir ele cru. Então, não pode ser qualquer tipo de ovo. Você tem que ver a qualidade, né? O procedimento dos ovos, né? Então, no caso, esses ovos são lá da minha irmã, eu sei como são criados as galinhas e tudo mais. Então, amigos, ó, ele fica essa delícia aqui, ó. Tá? Ele fica assim. Agora, é só dar uma misturadazinha. Essa partezinha aqui de cima é natural que fique, tá? Eu coloquei 200 ml de água de coco, para ter mais rápido, para ver se dissolve. Olha só, eu coloquei 200 ml de água de coco e um punhado, gente. É um punhado de hora por nove, tá? Vamos falar assim, qual a quantidade exata? Eu não tenho, você pega um punhado e coloca, né? Vou fazer assim, porque senão eu vou ficar de bigodinho, tá, gente? Então, lembrando que para você ter pele saudável, cabelos saudáveis, unhas, né? Tudo isso aqui, gente, contribui, tá? E a água de coco, a água de coco é bom para tudo. Tudo, 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 tudo. Processo de desidratação. Enfim, gente, consumir água de coco diariamente é tudo de bom, tá? Não ia ficar de bigodinho aqui, tá, gente? Delícia. Aí, se você me perguntar assim, fica com gosto de ovo? Não, não fica. O que vai predominar aqui nesse suco, tá predominando a água de coco, né? O gostinho da água de coco, pois não leva açúcar, não leva nada. E o que está predominando aqui é o gostinho da hora por nobre, tá? E o da água de coco. Então, pessoal, olha, é mais do que saudável, tá? É tudo de bom para a nossa saúde. Então, vou detonar o meu suco de hoje, tá? Para a reposição de cartilagem, atuar na pele, atuar no cabelo e atuar no corpo por um todo. Mente também, tá, gente? Pois atua na parte mental também. Então, ficando por aqui, gostando, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no meu canal, acione o sininho. Pois é sempre bom compartilhar com os amigos que nós temos tudo na natureza para fortalecer o nosso organismo. Inclusive, né, a parte das articulações que Deus sabia que iam ser as primeiras a serem desgastadas, né? Por consequência dos nossos trabalhos, do nosso dia a dia. Então, elas se desgastam, né? Naturalmente, não tem como. É uma coisa que você tem que prevenir, né? Para que você tenha uma vida saudável. Então, bora lá consumir esse suco que é tudo de bom para a nossa saúde. Tá, gente? Olha só que espetáculo. Eu, particularmente, sou apaixonada pela natureza, gente, ó. Top, 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 top. Beijo no coração de todos. Gostando, deixa um like e compartilha com os seus amigos. E vamos consumir ovos, que é tudo de bom, tá? De preferência, né, o Pathy. Você podia mandar um pouco de galinha para cá, tá? Beijo no coração, Pathy. Marlene também, viu? Beijão. Tchau, tchau, gente. Olá, amigos, amigos do canal Cinecena, amigos de Youtube. Estou aqui hoje no preparo de uma receita para as pessoas que têm problemas nas articulações. Que não são todas, né? São muitos problemas nas articulações, principalmente na parte dos joelhos. E essa receita eu vou fazer utilizando ovos, água de coco, ora por nobres. Vamos falar um pouquinho sobre o consumo de ovos. Consumir ovos diariamente ajuda no aumento da massa muscular por conter antioxidantes, como vitamina, selene, zinco, retarda também o envelhecimento. Melhora o sistema imune e auxilia na prevenção de doenças. O ovo é uma proteína completa, ou seja, contém todos os aminoácidos, vitaminas A, vitamina D e vitamina E, e vitaminas do complexo B. Tem o fósforo, ferro e cálcio. Agora nós vamos falar um pouco sobre a clara. A clara do ovo contém proteína de alto valor biológico, que aumenta a sensação de saciedade e já o ferro previne anemia. A vitamina A protege a córnea e contém antioxidantes como zeaxantina e também a luteína. A clara do ovo é uma grande fonte de albumina, proteína que ajuda a regenerar as fibras musculares e estimula a produção de colágeno. Então, amigos, por isso que o pessoal da academia consome muita clara de ovo. Agora nós vamos falar dos benefícios no caso da membrana do ovo. A membrana do ovo é a parte que reveste a casca do restante, né, que fica entre a casca e a clara. Eu consegui retirar, pra vocês darem uma olhadinha, eu consegui retirar uma película dela seca. Olha aqui, ó. Aqui ela está no estado seco, essa película aqui, tá? Essa película aqui, gente, que faz toda a diferença, tanto pra nossa pele, tanto para a nossa cartilagem. Consegui retirar esse pedacinho dela aqui, ó. Mas bora lá para a nossa receita, né? Então vamos falar sobre a membrana. Gente, tem cada nome aqui que parece quase um palavrão. A membrana do ovo, ela é rica em nutrientes, tá? E possui grande potencial para as articulações, assim como a pele, ela age também na pele. A membrana é responsável por envolver o embrião em desenvolvimento no ovo. Sendo assim, essa é a grande atribuição já que lhe garante o benefício, pois em sua camada entre a casca e a clara do ovo, ela fortalece todos os componentes para nutrir uma nova vida. Ou seja, para o nascimento dos pequenos filhotes, para os pequenos pintinhos, né? Dessa forma, pesquisadores revelaram que a membrana do ovo tem muitos nutrientes, como glicosamina, gente, hondrotilina, ácido hialurônico e colágeno. O ácido hialurônico, gente, é meu amigo, tá? Mas o resto aqui é bem complicado. Todos conhecidos por oferecer benefícios para a saúde articular. Então, é tudo bem bom para as nossas articulações. E eu vou utilizar a água de coco. Por que eu vou utilizar a água de coco? A água de coco contém um aminoácido muito importante para a regeneração das articulações, que é a vizina encarregada de absorver o cálcio e produzir, né, para o restante, levar esse cálcio para o restante do corpo. Fazendo assim, né, uma nova renovação para o tecido das articulações. Então, pessoal, a água de coco, eu gosto muito de fazer todas as minhas receitas utilizando a água de coco. A lisina, ela é encarregada de absorver o cálcio e produzir o colágeno para contribuir novamente para o tecido, assim, fortalecendo novamente os tendões e a pele. Então, é tudo de bom usarmos a água de coco para tudo. Agora, eu vou tentar mostrar para vocês o que eu vou utilizar que faz toda a diferença nessa receita. Lá no finalzinho do ovo, está se formando, não sei se dá para vocês verem, está se formando uma bolinha, tá? Aquela bolinha ali é a membrana, que fica dentro da casca do ovo. O pessoal que tem galinha, como a Pathy, Vida na roça lá, que eu acho linda aquelas galinhas dela. O espetáculo, o Marlene também. Então, ela sabe do que eu estou falando. que são as membranas, né, e reveste que fica entre a casca e a clara, né, e vou utilizar também, gente, água de coco e vou utilizar um punhado generoso de orapunobis. Por que eu vou utilizar orapunobis? Pessoal, a orapunobis é uma planta que ela é uma fonte enorme de nutrientes e tem minerais como manganês, magnésio, o ferro, o cálcio, além da vitamina C e fibras. É um enorme protetor da imunidade e também contém grandes quantidades de compostos fenólicos que resguardam as nossas artérias. As propriedades da planta? Antiflamatória, cicatrizante, depurativas, revigorante, regenerativa. É um dos fatores. Ela tem o poder de regenerar os nossos tecidos. Então, é uma planta que é tudo de bom para usarmos, né, para essa receita. Devido à grande quantidade de cálcio, a ingestão desta planta fortalece os ossos, dente, melhorando também a contração muscular e a transmissão dos impulsos nervosos. Fora os outros benefícios, tá, gente? Comer orapunobis todos os dias, de qualquer forma, é uma ótima opção para a saúde. Então, o que faremos agora para fazer esse suco? Eu vou colocar a clara, tá, no liquidificador. Vou utilizar apenas uma clara para 200 ml de água de coco. Ó, água de coco, 200 ml. Ora para o nobre-se. Um punhado. Quando a gente se diz um punhado, gente, a gente faz isso aqui, ó. Um punhado. Agora, o que farei? Vou pegar uma colherzinha de café e vou raspar, tá, a película que tem aqui dentro dessa casca. A membrana, no caso, que tem aqui dentro dessa casca, que já está se formando ali, ó. Tá, tá, tá se formando uma coisa. Então, eu vou raspar essa membrana, porque é essa membrana aqui que faz toda a diferença na receita. Então, agora eu vou ter que dar uma pausa aqui para poder raspar. Prontinho, pessoal. Raspei a membrana da casca. Olha só. Deu uma colherzinha de café, tá? Essa aqui é a membrana que fica entre a casca e a clara, que vai fazer toda a diferença. Você pode também utilizar essa membrana para tratamentos faciais. Então, agora eu vou colocar. Para essa quantidade, você pode até fazer com dois ovos, mas eu fiz apenas com um, tá? Então, agora eu vou colocar aqui no liquidificador, ó, essa membrana e vou bater tudo junto, ok? Prontinho, pessoal. Nosso suco de hora por nobres com água de coco e clara e também a membrana do ovo. Vou dar uma palavrinha com vocês sobre esse novo tratamento à base de clara de ovo e também a sua membrana da casca, ok? Então, é isso aí, amigos. Beijo! Tchau! Tchau!